Olá meu querido amigo, paz seja contigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, passando aqui só para agradecer você por estar aqui em nosso canal. Contamos com você, se não é inscrito ainda, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, deixa aí comentários, pedido de oração. Todas as pessoas que deixam pedido de oração a gente inclui no nosso livro e vamos estar orando por você. Venha fazer parte dessa família que está levando a palavra de Deus em todos os lugares através do canal Pastor Sidney Luiz. Deus te abençoe, um forte abraço, no amor do mestre. Então as coisas não são bagunçadas. Se Deus tivesse uma obsessão, a obsessão de Deus seria a ordem. E Ele tem planos, projetos e etapas para as nossas vidas. Só que por outro lado existe o inimigo das nossas almas. E o diabo, ele sabe muito bem, o diabo conhece a Deus melhor do que nós. Ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Ele entende, ele usa a Bíblia. Ele usou a Bíblia contra o próprio Jesus. Quando ele tentava Jesus no deserto, Jesus usou só a Bíblia. E Jesus dizia, está escrito, olha diabo, está escrito, olha, está escrito. Ele percebeu que não conseguia vencer Jesus. E que Jesus usava muito a Bíblia. Ele astutamente pensou, vou usar a Bíblia também. Olhou para Jesus e disse, está escrito. Aos teus anjos dará ordem, para que os teus pés não machuquem na pedra. Está escrito. Então pula. Ele conhece. A Bíblia diz em Tiago 2,19, que os demônios são crentes. Eles creem e se estremecem. Eles só não obedecem. Isso diferencia o homem dos espíritos malignos. A obediência é a palavra de Deus. Então ele sabe que se você continuar firme. Quando eu digo continuar firme, não é continuar animado. Não, glória a Deus, está tudo certo. Não, existe momentos na vida que parece que está tudo perdido. Mas esse momento que parece que está tudo perdido. É o momento que você levanta. E às vezes as lágrimas caem. Descontrolada no seu rosto. Mas você faz assim. Aí você puxa para cá. E você continua olhando para o teu alvo. Que é Cristo. Como nós acabamos de cantar. O verdadeiro cristão se conhece. Entre lágrimas caindo. Porque sorrindo todo mundo está bem. O verdadeiro cristão se conhece. Quando ele ora. Quando ele clama. E não ouve nenhuma voz. Não tem resposta. Aí ele olha para a palavra. E está escrito. Clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes. Que você ainda não sabe. Eu vou dar revelações. Que você ainda não conhece. Então clamas a mim. Aí você clama. Mas nada vem. Não está vindo nada. E você continua aclamando. Esse é o cristão verdadeiro. Porque ele sabe. Que o tempo dele. E o tempo de Deus. Não são os mesmos. E ele também tem uma certeza. Que Deus é Deus. Independente de qualquer coisa. Deus é Deus. E ele já aprendeu na Bíblia. Há muito tempo. E vem uma canção. Há um tempo atrás. Aí para ajudar ele. Entender melhor isso. Que ele tem que servir a Deus. Não porque ele faz. Mas. Pelo que ele é. Deus faz. Deus fez. E Deus está fazendo. Muitas coisas. Na minha vida. Na sua vida. Nós adoramos a ele. Não só porque ele faz. Sim. Pelo que ele fez. Pelo que ele faz. Pelo que ele vai fazer. Mas acima de tudo. Pelo que ele é. Ele é Deus. Triuno. Soberano. Sobre todos. É Senhor. Todo poder. E toda honra. E toda glória. Está em nosso Deus. A ele seja o louvor. E a adoração. Pelo século dos séculos. Ele é o único. Digno de receber. Então nós compreendemos. Entendemos isso. E nós precisamos entender. Que nós sim. Nós temos algumas complexidades. Nós temos algumas dificuldades. E as vezes não entendemos muitas coisas. Como eu sempre digo. Nós temos problema de entender a nós mesmos. Quanto mais o plano e projeto de Deus. Então por isso que eu preciso buscar e entender. E confiar em Deus. E enquanto eu não estiver entendendo. Eu preciso continuar caminhando. Você tem orado. Você tem clamado. Você tem buscado. Parece que você não está alcançando nada. E as vezes você está se sentindo assim. Como se estivesse frio. Gelado. Fora da presença de Deus. Mas isso tudo é sentimento. Porque a palavra de Deus diz. Que pela fé. Pela aceitação. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Deus é o teu Senhor. Mesmo que você não esteja sentindo. Ele é aquele que fez o resgate por ti. E aquele que disse. Eu vou estar contigo em todos os momentos. Para onde você for. Eu vou estar com você. E se você passar pelo fogo. A chama não vai arder em ti. E se passar de pelas águas. Elas não te submergirão. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sinta. Ou eu não sinta. Porque a fé não é sentimento. Eu não sou de Deus. Porque eu sinto que sou de Deus. Eu sou de Deus. Porque eu creio. Na obra do Calvário. Eu creio na palavra de Deus. E a fé. É quem me diz. As vezes nós oramos. E pedimos. O céu pode até estar em silêncio. Mas Deus sempre ouve. A oração do teu céu. Sabe irmão. Aquele momento. Ei pishu. Olha aqui para mim. Sabe aquele momento. Quem sabe ainda essa semana. Você se fechou no seu quarto. Você fechou a porta. Você lembrou do que Jesus disse. Você arrumou um tempinho. Lá durante o seu dia. A noite. Ou a madrugada. E você começou a falar com Deus. E você derramou sobre Ele. A angústia da tua alma. E você chorou. 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 As vezes compreendendo o choro. E as vezes não compreendendo o choro. As vezes com uma visão boa de futuro. E as vezes um pouco assustado. O que vai acontecer. Independente. De como você estava se sentindo. Se você orou. Deus ouviu. A tua oração. Se você chorou. Na presença de Deus. Deus viu. As tuas lágrimas. E se isso já aconteceu com você. Já aconteceu com essa pessoa. Que está do seu lado. Pastor. Mas eu estava pensando em desistir. Não precisa nem perguntar. Já aconteceu com essa pessoa. Que está do seu lado. Já aconteceu. Muitas coisas. Que acontecem com você. Acontece com outras pessoas. Quando a gente sente uma necessidade. O cristão. O servo de Deus. Quando ele está. Sem oração. Ele está com a bateria descarregada. Está lá batendo os 15%. E começa a piscar. E apaga um pouco a luz. Igual o seu celular. Chega 15, 10%. Já você tem que aumentar o brilho lá. Por conta. Mas vai consumir mais energia. Então tem que pôr na tomada. E as vezes a sua vida está assim. Está com pouco brilho. Mas. Existe uma tomada. Você precisa se ligar nela. E a oração. E a presença de Deus. E se recarregue nela. E essa necessidade. Essa falta de brilho. Parece que tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa está errada. E aí você para e pensa. Quem sabe. Já aconteceu com você. De dizer assim. Para você mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso pegar mais firme. Eu preciso fazer. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Já aconteceu com você. Sabe o que é isso. Eu preciso. Está ruim. Tenho que fazer. Mesmo que você não tenha feito. Mas só de você pensar. Eu preciso. Eu tenho que fazer. Isso é. Um convite do Espírito Santo. Te chamando para ficar mais perto. É sinal que Deus. Está esperando por você. Para se aproximar dele. Esse é um sentimento. Você é de Deus. Então. Se está. Ficando vazio. A essa necessidade. E muitas vezes. Essa angústia. Está ligado. A um pouco de falta. De oração. Quando você ora. Irmão. Quando você ora. Quando você fala com Deus. A oração. Não é um monólogo. Ela é um diálogo. Você fala com Deus. E Deus fala com você. Quando você fala com Deus. Ele fala com você. Escute. Não sei se você costuma fazer isso. Mas quando estiver orando. Lá pelo meio da sua oração. Pare um pouco. Só você e Deus. Fique em silêncio. Ouça Deus falar. Embora Ele fale. Até mesmo. Enquanto você está falando. Muitas vezes. A oração que você está fazendo. Já é uma direção do Espírito Santo. Para aquilo que você precisa. Precisa. Mas pare. Ouça Deus falar. A oração. Ela. É um momento de fé. Porque se você tirar a fé da oração. É um momento de loucura. Imagina. A pessoa dentro do quarto dela. Eu não sei. Não vou perguntar não. Se tem gente aqui. Que ora. Sabe. Tranca no quarto. Aí ora. E dá soco no ar. E dá soco para lá. E vai para cá. Aí vai. Bate na parede. Oh meu Deus. E sozinho dentro do quarto. E coloca uma música. Aí dobra o joelho. Aí chora. Aí levanta. Levanta a mão. Bate palma. Dá uns pulinhos. Dentro do quarto. Sozinho. Tira a fé. Tira a música. Põe uma câmera. Vamos assistir ele. Não parece louco? É doido. Mas o que faz não ser loucura. É a convicção que nós temos. Que estamos diante de um Deus tremendo. E é para ele que nós estamos orando. É ele que nós estamos louvando. Então tira-se esse senso de loucura. Para quem tem fé. E continua sendo loucura. Para quem não conhece o poder de Deus.